E eu tô tentando lembrar, cara, quem souber aí me dizer, se eu procurar eu vou achar aqui agora, mas eu gosto quando o chat me... quando o chat conhece das paradas, a gente tem 3 mil pessoas aqui, então tem muita gente que tá ligado nas paradas, como que é o nome da tribo de chimpanzés que dizem que é a maior tribo de chimpanzés que já, enfim, que já teve, que já se fez, né, anotações e que se fez registro, é em Uganda, as caras são foda, eu tô tentando falar um bagulho na moral pra vocês aqui, vocês, porra, sacaneando, porra, é duro, né, cara, eu tento valorizar, porra, aí tá vendo que vocês são foda, porra, cara, tô falando sério aqui, porra, só tem... eu acho que é isso aí mesmo, cara, eu não sei, tá que pariu, cara, vocês estão de sacanagem com a minha cara, bicho, que chat é esse, irmão, como é que vocês podem, sabe, a tribo cuida da tribo, né, cara, a tribo neira, os caras botaram, vocês estão de só tem psicopata, o que é que tá acontecendo aqui, cara, meu Deus do céu, irmão, eu vou botar assim, ó, guerra dos chimpanzés, cara, sem sacanagem, essa parada é sinistra, irmão, pô, mas eu acho que não é da Tanzânia, não, eu achava que era Uganda, malandro, sem sacanagem, é na Tanzânia, mandou aqui o Diogo, mano, sem sacanagem, da guerra, ah, bota, ah, não, chimpanzés guerreiros de Uganda, tô falando pra vocês que é Uganda, porra, sacanagem com a minha cara, tá vendo, sabe o que acontece, é isso que eu falo pra vocês, é essa porra que me pega um pouquinho, o que que aconteceu, eu cheguei aqui, e o cara chegou lá e botou assim, deve ter botado aqui também, ó, motivos por trás da guerra dos chimpanzés, a única restrada entre animais, na guerra civil documentada entre chimpanzés, começou com um assassinato brutal, na Tanzânia, só que, irmão, só que, é essa aqui, ó, os três assassinatos que desataram a segunda guerra civil entre chimpanzés, a comunidade de Ngogo, em Uganda, se dividiu em dois grupos, a brutalidade das mortes entre eles, companheiros, surpreende os cientistas que os observam há décadas, eu vi um documentário dessa porra esses dias, irmão, sem sacanagem, sem sacanagem, irmão, vi um documentário dessa parada, parceiro, sinistro, sinistro, irmão, qual que é, qual que é o negócio, isso aqui é de 2021, isso aqui, eu tenho que, eu tenho que me informar com calma porque eu vi no YouTube, pô, pô, tem no YouTube, o cara tá falando, será que tem no YouTube? Eu também não vou ver agora um documentário inteiro do Zingogo em Uganda, mas qual que é a síntese da guerra que aconteceu? Esses caras aqui, esses chimpanzés, eles formaram simplesmente o maior grupo de chimpanzés já registrado na história, mais de 200. Então, como é que foi? Os caras começaram a documentar essa porra toda, tá ligado? E aí, beleza, viviam em alguma certa harmonia e depois, meu cumpade, começou, tipo assim, uma guerra civil dentro dessa comunidade dos chimpanzés. Não, 200 milhões, não, 200 chimpanzés. Não é 200, é só 200. Coisa que não acontece de grupos tão grandes assim. Então, imagina você ter um grupo gigante de chimpanzés, de 200 chimpanzés, que tinham ali uma relação, cara, a parada é sinistra. E o vídeo principal, os caras todos, os cientistas, né, os caras simplesmente, eles, cientistas, enfim, esses malandos que acompanham essa porra, eles observavam os caras, os chimpanzés há muitos anos. Então, imagina, o cientista que ficou 30, eu vi num documentário que eu vi, o cara ficou 30 anos, tipo, 30 anos morando em Uganda, acompanhando esses macacos, esses chimpanzés. E... Vocês estão rindo que vocês são muito babacas, irmão. Porra, é foda, parceiro. Tentando levar um pouquinho de cultura aqui, é foda. É duro pra caralho, mané. Muito duro. Tentando trazer aqui uma parada na moral, tá ligado? Bagulho sério pra vocês. E... E nós vamos procurar isso aqui agora, em Google. Olha lá. É muito... Foi isso aqui que eu vi, ó. Vou mostrar pra vocês. Most brutal chimpanzee society ever discovered. Rise of the warrior apes. Muito bom. Belo documentário. Quanto tempo tem esse documentário? Aqui é só uma... Ah, é só uma introduçãozinha, dá pra gente ver. Vamos ver. Ah, não há legendas. A pena, né? Firmado em 23 anos, essa é a história não contada da mais forte tropa de chimpanzés. Mas esse é o... É esse mesmo que eu vi. Com esse cara aqui. Tá dizendo que ele, porra, passou a seguir esse... Qual é o canal que tá esse aqui? Descobri o UK, porra. Esse maluco aqui foi o que falou que ficou bolado. Morou lá, porra, 30 anos. Será que eu não acho isso aqui, não, mano? Português? Em Google. Guerra. Foda que vai aparecer tudo... Ah, esse aqui tá completão, ó lá. Primatas em guerra. O Renê mandou no... Olha lá, o cara botou. Não vou ver esse aqui que tem uma hora e meia, mas foi isso aqui que eu vi. Muito pica, né? Muito bonitinho. Só precisa ter uma... O bagulho é sinistro. Primatas em guerra, lá. Moleque, o bagulho é pica. O bagulho é pica. Ah, não. Vai ter... Tem uns lancezinhos, uns momentos aqui de violência. Será que tem o trailer? Mas esse, cara, a parada é sinistra, irmão. Bom, sabe o que... Se eu falar pra você... Eu vou falar pra vocês o que o chimpanzé faz. Que tá relatado nesse texto aqui do El País. Sem sacanagem, eu vou só ler aqui pra você, ó. Cresceu pra 200 chimpanzés e se dividiu. Desde 2015, cada vez que se encontravam entre as árvores frutíferas, crescia a tensão entre os grupos. Até que em... Pega a visão do que aconteceu, tá? Pega a visão do que aconteceu. Até que em janeiro de 2018, Três machos do grupo ocidental seguravam este jovem de 15 anos e acabaram com a sua vida com golpes e dentadas. Todos os três tinham pequenos pedaços de carne de arrow na boca quando ele ficou estendido e inerte entre as folhas. O ataque foi tão feroz que alguns de seus ossos ficaram expostos. Tá ligado, irmão? O bagulho foi sinistro, filho. E aí, né, Rós? Aí o cara, o pesquisador lá. Eu esperava tensão e hostilidade. Não esperava violência letal. David Watts é citado um fato marcante. A segunda vez que humanos testemunham como uma comunidade de chimpanzés belicosamente se divide em dois clãs, com três mortes violentas. Aí a gente volta pra aquela guerra lá da Tanzânia. Os macacos lá na Tanzânia da Jane Goddall. Enfim, olha lá, tá vendo? Ela testemunhou esse confronto em Gombi há 47 anos, cerca de 800 quilômetros ao norte em linha reta até o Parque Nacional de Kibali, Uganda, no qual está a comunidade gigantesca de Ngogo, que é estudada há quase 30 anos. Irmão, é isso. Eu não vou ficar aqui lendo a história toda, mas eu vi o documentário, mano. Muito pica, né? O chimpanzé é foda, parceiro. Os caras saem na porrada legal, filho. Os caras saem na porrada legal, mané. Legal. Mas enfim, mano, e assim, lógico que os caras, eles nomeiam os chimpanzés porque eles simplesmente, porra, fazem pesquisa, ficam acompanhando os chimpanzés anos e anos, irmão. Então os caras vão falar, pô, esse é o Arrow, aquele não sei quem. Olha lá, essa aqui é a pica também, ó. Os machos ocidentais começaram a sitiar vários rivais em meio ao caos crescente até que Bessie, um macho de 33 anos, de alto escalão na hierarquia de Ngogo, caiu ou saltou de galhos de 15 metros de altura, encurralado pelos atacantes. No solo, os agressores cercaram Bessie rapidamente, como se vê na imagem superior do artigo. Estava perdido. Hutcherson e Richmond agarraram Bessie e seguraram seu lado esquerdo, enquanto Garrison o segurava pelo lado direito. Carson o mordeu e bateu de frente. Wes e Rollins rapidamente se juntaram ao ataque, seguidos por Wayne e Buckner, relatam os pesquisadores no estudo. No meio dessa briga, a fêmea Aretha saltou, a única chimpanzé do clã central que não havia fugido. Por alguns segundos, ela tentou defender Bessie, batendo em seus inimigos, mas eles rapidamente a afastaram. Eles retomaram o ataque, mas em vez de linchar Bessie, como fizeram com o Arrow, o espancaram por etapas, golpeando um a um. E então o deixaram mortalmente ferido, mas sem matá-lo selvagemmente em grupo, como tinham feito com o jovem de baixa patente um ano antes. Pega isso aqui. É provável que o tratamento tenha sido diferente, dizem os pesquisadores, porque Bessie tinha sido um companheiro muito próximo do clã quando estava unido, em lutas contra inimigos, em refeições comunitárias e em afagos recíprocos. Então a parada é o seguinte, os caras chegaram simplesmente... Não, falando sério, eles tomaram um espaço gigantesco, montaram a maior comunidade de chimpanzés já registrada na história, e aí do nada, do nada não, mas assim, com o aumento dessa comunidade, foram sendo criados subgrupos dentro desse grande grupo, e aí a partir de um determinado momento a porrada cantou, e os caras selvagemmente começaram a matar os outros caras. E assim, é muito sinistro, porque a gente está falando aí daqueles que talvez sejam os nossos animais mais próximos dos seres humanos, do ponto de vista de desenvolvimento. E eu chamo de caras, porque eles são quase caras, né? Então é muito sinistro, cara. É muito sinistro. São os bonobos, mandou aqui, é sinistro, cara. Não tem os nomes aqui dos caras? Vamos ver. Guerras Humanas e Bonobos, é isso aí, ó. É isso aí, o documentário The Rise of the Warrior Apes, que é o que eu sugeri a vocês. Quando o Bezzi se arrastou para longe daquele lugar, seu grande amigo... Olha essa porra aqui, ó. Quando o Bezzi se arrastou daquele lugar para longe, seu grande amigo, Brownface, de 53 anos... Quando o seu grande amigo, Brownface, de 53 anos de idade, se aproximou para tentar levá-lo dali. Gritou com ele e fez gesto para que o seguisse. Acariciou-o e ficou com ele a noite toda enquanto definhava. Pela manhã, Brownface foi embora e algumas horas depois, os cientistas certificaram a morte de Bezzi. É outra parada muito foda, malandro. O cara chegou lá, ficou com outro chimpanzé, até sentir que o chimpanzé não tinha mais jeito, tá ligado? Para o cara não morrer sozinho, é muito forte a parada. Esse é o mundo animal, irmão. Esse é o mundo animal. Algo se rompeu definitivamente com a morte de Errol. Não, eram mais dois subgrupos com atritos. Era uma guerra de morte. A maioria dos primatologistas relutem em chamar esses episódios de guerra, porque tem um significado social e político específico para os humanos. Mas muitos outros cientistas gostam de usar a agressão letal dos chimpanzés, cooperativa e coordenada, como uma forma de imaginar as origens evolutivas da guerra nos humanos. Qual o nome do Doc? Aqui tem em português, né? Eu não vou ver não, mas eu vou passar aí para vocês, para quem quiser ver. Primatas em Guerra, documentário do Discovery. Muito foda, eu acho muito maneiro. Cara, mas eu acho assim, eu gosto de ver essa parada, tá ligado? Assim, Luiz, obrigado por me fazer começar a temer chimpanzés. Então, eu vou passar aí para vocês. Então, eu não sei.